Prepare o culto da vitória, vem resposta aí Prepare o choro de alegria, vem resposta aí Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí Tá decretado, confirmado, que ninguém pode impedir Prepare o culto da vitória, vem resposta aí Prepare o choro de alegria, vem resposta aí Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí Tá decretado, confirmado, que ninguém pode impedir Prepare pra viver o novo, vem resposta aí Prepare pra marchar na terra, vem resposta aí Prepare o grito de vitória, hoje são dias de guerra E amanhã serão de glória As vezes a luta parece que não vai acabar A noite é fria e longa, será que é pra sempre? O sol do deserto parece que vai nos matar Momentos que marcam de fato a vida da gente Pessoas afirmam que o meu amanhã Será de derrotar uma vida vão Mas pra cada palavra que tenta me amaldiçoar Deus transforma em bênção e nem faz muito mais prospirar Meu Deus é maior do que qualquer projeto de Satã Ele tem o melhor para mim no futuro e eu creio Que no meu amanhã Tem surpresa chegando, Deus me surpreendendo Coração disparando, o tempo de cantar vai chegar na minha vida E vai ser do jeitinho que Deus prometeu Se você crê ou se não crê Tem convite pra festa, ilusão de gratidão Família reunida, graça e comunhão vai ficar na história O que Deus vai fazer na tua trajetória Prepare o culto da vitória, vem resposta aí Prepare o choro de alegria, vem resposta aí Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí Tá decretado, confirmado e ninguém pode impedir Prepare pra viver o novo, vem resposta aí Prepare pra marchar na terra, vem resposta aí Prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória O meu Deus é maior que qualquer projeto de Satã Ele tem o melhor para mim no futuro e eu creio Que no meu amanhã Tem surpresa chegando, Deus me surpreendendo Coração disparando, o tempo de cantar vai chegar na minha vida E vai ser do jeitinho que Deus prometeu Se você crê ou se não crê Tem convite pra festa, ilusão de gratidão Família reunida, graça e comunhão vai ficar na história O que Deus vai fazer na tua trajetória Prepare o culto da vitória, vem resposta aí Prepare o choro de alegria, vem resposta aí Prepare pra pagar o voto, vem resposta aí Tá decretado, confirmado e ninguém pode impedir Prepare pra viver o novo, vem resposta aí Prepare pra marchar na terra, vem resposta aí Prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra e amanhã serão de glória Prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra e amanhã E amanhã serão de glória Convida a gente pro culto, né Rai? É senhor isso? Começa now, estamos aqui Amém O que queres que eu te faça? Assinado Deus